Música Bom, estamos aqui na Febratex, na edição 2024. Eu estou aqui no estande da CSO e ao meu lado o senhor Vanderlei Inocente, que é diretor industrial, vai falar um pouquinho sobre a empresa. Tudo bem, senhor? Tudo ótimo, tudo ótimo. A gente quer conhecer um pouquinho a CSO, a empresa que é localizada em Glumenau, né? O senhor pode falar um pouquinho? A CSO, na verdade, é uma empresa sediada em Indaial. Nós estamos sediados em Indaial, nós somos fabricantes de máquinas para a indústria têxtil. Desde 1997, já há mais de 25 anos no mercado, produzindo máquinas para preparação, beneficiamento e acabamento dentro da indústria têxtil. Vanderlei, vocês trouxeram alguma novidade, uma máquina recentemente lançada aqui para a feira? Sim, trouxemos novidades para o mercado. Então, todos os anos a gente tem lançado novidades, né? Então, a gente lança novidades no mercado e sempre buscando o que o mercado precisa. O que o mercado está buscando, a gente trabalha para produzir e trazer a solução para o mercado. Você pode falar um pouquinho das máquinas? Sim, a gente fabrica dentro da área de beneficiamento têxtil, desde a preparação, o beneficiamento, o acabamento, embalagem, são máquinas para hidroextração, calandragem, secagem, embalagem de malhas, abridoras, como essa que a gente está expondo aqui hoje, é uma abridora de malha tubular, para abrir a malha para ser ramada. Então, malhas, máquinas que trazem benefício para o nosso cliente, né? Dando qualidade no produto final, trazendo qualidade no produto final. Como é que está sendo a participação da Febratex 2024? A gente está impressionado com o movimento desse ano aqui na Febratex, então está tendo bastante movimento, bastante procura. A gente espera um resultado muito bom dessa feira. Então, e é uma feira muito importante para o nosso mercado, né? Então, ela traz muitos clientes para conhecerem as máquinas, os produtos que a gente está lançando recentemente no mercado. Então, os nossos lançamentos são conhecidos no mercado através da Febratex. Muito obrigada e muito sucesso! Obrigado! Obrigado! Música Música É realmente 50 anos de muita luta e trabalho para conseguir fazer algum produto que dê benefício para as estamparias, principalmente. O senhor está sempre presente nas edições da Febratex, né? Qual a importância de uma feira do setor têxtil aqui para as empresas e para a região de Bumbeira? Eu acho que esse evento, ele leva o nome da MOC e de outras empresas para toda a América do Sul. Como é a maior feira de têxtil que tem no Brasil, eu acho que é muito importante a gente participar para divulgar a marca, principalmente isso. O senhor Aldo, o senhor está com algumas máquinas aqui em exposição, né? O senhor poderia falar rapidamente de alguns produtos da empresa? Sim. É, hoje nós estamos apresentando aqui o carrossel, o mini carrossel, que é esse aqui. Estamos um pequeno para etiquetas de nuca de camisetas. Estamos apresentando as nossas calandras, diversos modelos que a gente fabrica, bem como prensas térmicas e fusionadeira. É o que tem hoje na feira. Nesses cinco anos de atuação no mercado, muita coisa mudou em relação à tecnologia, né? E vocês sempre estão acompanhando todos os acontecimentos no mercado. Ah, sim, muda, né? Constantemente está mudando. Isso de mês a mês tem alguma novidade. É muito veloz. É, então a gente tem que acompanhar, não adianta. Tem que melhorar cada vez mais o equipamento, transmitir confiança para o comprador, principalmente isso aí. Porque sem confiança não adianta você vender um produto só por vender. Você pode deixar o endereço da MocMáquines, que é aqui em Blumenau, e o contato para a gente? É, o endereço da Moc é a rua 2877, no bairro de Topava Norte. O telefone, se quiser, é o 3323-5844. Muito obrigada, senhor Aldi. Uma ótima feira para o senhor e para a MocMáquines. Tá bom, obrigado igualmente. Tchau, tchau. 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 É muito legal, a gente consegue trazer e apresentar o Vispan para outros clientes, mas para nós também é bem importante para os nossos clientes virem para cá, porque nós atendemos clientes do Brasil todo. Então, nós temos clientes que estão longe daqui, não estão aqui na região, então eles aproveitam a feira para vir para cá. Fazer esse contato presencial. É, eles podem visitar o Vispan de manhã, a gente está abrindo a empresa para visita, então a gente consegue criar esse relacionamento. Para nós, a feira é um momento muito importante de relacionamento. Muito obrigada e muito sucesso. Muito obrigada, eu que agradeço. Aqui ao meu lado, a Célia Cardoso, gerente comercial da Vispan. Célia, fala um pouquinho para a gente, apresenta os produtos da Vispan para a gente. A Vispan é uma indústria teixo, nós distribuímos fio da marca Creora, um fio excelente, então ele suporta alta temperatura, é um fio que tem alto rendimento. Nós temos também poliamida da marca Célon e nós distribuímos também um fio metálico, que nós temos no título um barra 69 e um barra 100, que dá esse efeito no tecido. Está super na moda. Está super na moda. Então, esse fio metalizado, ele tem alma de poliamida, então ele dá um toque gostoso no tecido e fica lindo. É confortável e bonito. É confortável e bonito. E aqui na vitrine, tu também tem na exposição. Isso, nós temos aqui o fio prata e temos também o fio gold. Então, dá para fazer detalhes na peça, tanto detalhes pequenos quanto detalhes maiores. Depende muito de como a gente vai utilizar ele. Depende muito de como a gente vai utilizar ele. Depende muito de como a gente vai utilizar ele. Depende muito de como a gente vai usar ele.